E aí, censuradas? Eu sou a Vicky, e antes do vídeo começar, já me segue nesses Instagrams que vão estar aqui na tela, tá bom? Bom, o tema de hoje é Queer Baiting, e eu sei que algumas de vocês podem não ter ideia do que eu tô falando, mas já deixa o seu like, porque é um tema muito importante pra gente. Esse tema foi pedido por uma inscrita aqui do canal, e eu achei muito interessante, porque é uma coisa que todo mundo devia saber, mas a gente nunca tinha falado dele aqui. Se vocês também quiserem pedir tema, fiquem à vontade, suas sugestões vão ser super bem-vindas. Bom, Queer em inglês é uma denominação pra comunidade LGBT, e Bait significa isca, ou seja, Queer Bait é uma isca gay. Mas como assim, né? Bom, Queer Baiting é uma estratégia midiática que a indústria do entretenimento usa, seja em filmes, séries, livros, histórias e quadrinhos, enfim, qualquer coisa de entretenimento, pra atrair o público que foge da cis-heteronormatividade, ou seja, a comunidade LGBT. E ele acontece quando uma série, por exemplo, cria uma tensão sexual ou romântica entre dois personagens do mesmo sexo, porém que não tem a menor pretensão de fazer acontecer. Por exemplo, fica aquela tensão lá, ai nossa, esse personagem, Paulinho vai ficar com o Joãozinho, Paulinho gosta de Joãozinho, olha o olhar que Paulinho deu pra Joãozinho. E Paulinho e Joãozinho nunca se pegam, nunca falam sobre o assunto, e acabou por aí. Porque se alguém assiste essa série e nota essa tensão sexual e fala pra você, tipo, olha, vai acontecer esse casal entre Paulinho e Joãozinho na série, e aí você que é gay vai lá pra assistir, pra ver esse casal acontecer, e ele nunca acontece. Só que você não sabe que ele não vai acontecer, então você indica a série pra um amigo, pra outro amigo, pra outro amigo, daqui a pouco tem um público gigante LGBT assistindo, e os produtores, eles fazem isso pra atrair o público gay, sem agradar o público conservador, né? Então o Queer Bating é basicamente uma forma estratégica de tirar dinheiro do público LGBT, que é o público que mais consome, que tem um poder econômico altíssimo, mas sem realmente nos representar no seu produto. Seja série, filme, anime, livros. Acontece que criar personagens LGBT realmente trabalhados, que tem uma personalidade bem estabelecida, que vai durar na série, e tem uma participação significativa, significa assumir um lado na disputa política sobre os direitos LGBT, e isso forçaria o público heteronormativo a repensar os seus conceitos, o que com certeza geraria uma insatisfação em muitos deles, e isso também não é bom pra empresa. Só que o problema não tá só nessa tensão sexual entre linhas, está na negação, porque claramente tem alguma coisa acontecendo ali, e os produtores ou atores, enfim, pessoas que fazem parte do produto, eles simplesmente negam o que está acontecendo, ou dão respostas vagas, ou simplesmente ignoram tudo o que está sendo falado sobre aquele casal. E isso só reforça a discriminação, porque trata como tabu qualquer relacionamento que fuja da cis-heteronormatividade, o que é um desrespeito com toda a comunidade LGBT. Já que em um mundo onde só há alguns anos a nossa comunidade passou a ter uma representação efetiva e real na mídia, é uma responsabilidade social dos diretores e produtores trabalharem os seus personagens sem censura ou julgamento. Afinal, nós vivemos em um mundo plural, com várias etnias, vários gêneros, várias orientações sexuais, várias raças, várias idades, todos os tipos de pessoas, e você simplesmente ignorar que uma parte dela existe é um puta desrespeito, né? Só que o que esses produtores não sabiam é que o público gay é um público barulhento, e vai continuar sendo. Então, quando a galera via que eles estavam fazendo queerbaiting, inclusive quando esse termo nem existia ainda, a galera começou a ir e escrever as suas próprias histórias com aqueles personagens, como as galera queria que fosse. Por exemplo, tinham dois personagens em filme que tinham tudo pra acontecer, pra virar casal, e não virava. E a população LGBT começou a debater em fóruns da internet, e criar fandoms, criar fanfics, e aí foi que surgiu e se popularizou esse termo queerbait. Mas não se enganem, porque o queerbaiting não acontece apenas quando não tem casal LGBT. Muitas vezes, por causa dos pedidos dos fandoms e da indignação dos fandoms, os produtores tentaram contornar essa situação, criando realmente personagens que são assumidamente LGBT. Só que continuou sendo queerbaiting, porque eles faziam personagens que não eram aprofundados, que simplesmente morriam em poucos episódios, ou que nunca se relacionavam. Então, quer dizer, qual a lógica de todos os personagens héteros da série terem um relacionamento e os personagens LGBTs serem sempre sozinhos, né? Eles só queriam mascarar, dizendo que existia realmente um personagem LGBT, que eles não estavam fazendo queerbait, só que, ao mesmo tempo, era um personagem fraco, era um personagem que claramente estava ali só pra calar a boca da comunidade LGBT. Então, ter personagens homossexuais não impede que uma série, um filme, um HQ esteja realizando o queerbait. E, gente, não se enganem, a representatividade é tão importante porque o preconceito nada mais é do que a ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento. E a gente só tem conhecimento sobre alguma coisa quando a gente ia colocar frente a frente com aquilo. Se tem alguma coisa que você não conhece, a resposta mais natural é você criar imediatamente um estranhamento àquilo. Então, se a mídia, que é o maior meio de comunicação global, não retrata o mundo da forma que ele é, admitindo que existem várias etnias, várias raças, vários contextos culturais e múltiplas sexualidades, isso impede que toda a população tenha contato e aprenda sobre a diversidade. Assim como impede que muitas pessoas se identifiquem com os personagens. E que muita gente se entenda e se aceite do jeito que é. Bom, esse assunto realmente é muito importante e muito extenso. Eu espero que vocês passem esse vídeo adiante. Eu fiz realmente só um resumo aqui pra vocês entenderem mais ou menos do que se trata. E vou falar também alguns exemplos, assim, por cima, porque eu não assisto todas essas séries que eu vou citar aqui. Mas eu peguei as séries que o pessoal mais reclama na internet que fazem queerbait. São elas Supernatural, com os personagens Dean e Castiel. Sherlock, com Holmes e Watson. Teen Wolf, com Derek e Stiles. E Once Upon a Time, com a Regina e a Emma Swan. Que, inclusive, dividem um filho, mas não são um casal. E até mesmo Glee. Aí vocês vão falar, gente, mas Glee tem várias coisas homossexuais. É, tem. Mas no início, eles colocaram a Centena pra se relacionar com outras meninas, como se fosse um casinho qualquer. Só uma diversão. Sendo que no final da série, provavelmente por causa da indignação dos fãs, eles realmente colocaram a Centena pra casar com a Brittany. Mas lá no início, o que aconteceu? Ela só pegava a Brittany, assim, esporadicamente. E também teve aquele episódio onde ela e a Queen transavam, e era uma coisa de uma vez na vida. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Eu quero realmente pedir que vocês compartilhem bastante ele. Porque todo mundo precisa ficar por dentro do que é o queerbaiting, pra gente tentar evitar que isso aconteça mais vezes. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative aqui as notificações. E não se esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? Até depois de amanhã, com um novo tema.